Só na ATM Games você paga pouco para se divertir muito. Adquira já o seu Game Pass para jogar no seu Xbox, na Cloud ou no PC como eu. Na ATM você encontra jogos baratos com códigos de 25 dígitos para você ter aí na sua conta. O melhor é que você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros. Participe do meu grupo que está aí na descrição para a gente trocar ideia e para você saber das novidades. É amigos, a Sony comprou a Firewalk Studios, gastou 400 milhões de dólares em um único jogo que ficou 8 anos em desenvolvimento, um jogo cheio de agenda com desenvolvedores xingando jogadores que tentavam alertar sobre o erro que estavam cometendo. Resultado, o jogo faliu em 10 dias e a mídia rapidamente teve um ataque de amnésia. Até porque, quem não quer esquecer aquilo? Mas agora tivemos a notícia que a Sony fechou o estúdio e mandou ele para o limbo. A notícia foi passada primeiramente por Jason Schreier e em seguida a Sony tornou o anúncio público. Logo após a notícia ser divulgada em uma mensagem em seu site oficial. Olha só o que eles disseram, abro aspas. Avaliamos consistentemente o nosso portfólio de jogos e o status de nossos projetos para garantir que estamos atendendo as prioridades de negócios de custo a longo prazo. Disse o CEO da Playstation, Herman Hust. Ele continua dizendo, como parte de nossos esforços, continuamos firmes para fortalecer o estúdio business da Sony Interactive. Então tivemos que tomar uma decisão difícil. Ok, difícil foi perder 400 milhões. Tá doido, mano? Bom, mas ele segue. A decisão foi fechar o estúdio e encerrar o jogo para sempre. Bom, acho que ninguém vai sentir falta, né? Uma coisa eu sei. Agora é certo que a notícia por parte da mídia, a primeira coisa vai ser justificar. Vão dizer que é sempre triste, um estúdio tá fechando e tudo mais. Só que o estúdio dê prejuízo e outros vão fazer vídeo comemorando, ah, bem feito e tal. Bom, diferente de várias pessoas desonestas que tem na internet, eu sei que é fato que esse ano vários estúdios fecharam as portas. Vários jogos de várias empresas floparam. Mas esse estúdio foi fechado por dois motivos. O primeiro foi o excesso de agenda. Segundo, soberba. Eu não condeno a Sony por ter fechado esse estúdio, porque foi um prejuízo monstruoso. Porém, a Sony, ela tem muita responsabilidade sim. Quando saiu o game Redfall, muita gente condenou. Eu vi a gente ali fervorosamente dizendo, o que aconteceu com a Microsoft? O que aconteceu com o Phil Spencer? Como é que ele aprovou um negócio desse? É verdade ou é mentira? Aconteceu ou não aconteceu? Agora eu te pergunto, quem aprovou esse jogo? Um jogo que faliu em menos de duas semanas. Então, apesar de eu não condenar a Sony, ela tem o dedo dela queimado ali com esse projeto sim. Até porque ela insiste em dar aos jogadores coisas que eles não querem. E pra ser sincero, você que tá vendo esse vídeo, você não tá perdendo absolutamente nada. Porém, o fechamento da Neon Koi, estúdio mobile, é estranho. Mas a pergunta que não quer calar agora é de quem é a culpa. Será que é da falta de concorrência? Será que é do Game Pass? Ou será o maldito Series S? É claro que eu tô sendo irônico. E pra ser bem sincero, o jogador de Playstation pode respirar aliviado. Porque, de certa forma, o fechamento desse estúdio manda o recado pros demais. Eu não vou chegar aqui e dizer que a Sony tá falindo, ai, crise, desespero. Até porque isso é um saco. Mas a gente sabe que isso acontece bastante, principalmente quando a notícia é lá do Xbox. O sentimento que eu tenho é de raiva. A galera ia lá, mandava mensagem pra esse estúdio, e os caras acusavam a galera de tudo que era tipo de coisa. Os desenvolvedores se trancaram em uma bolha, sabe? E focaram tanto em agenda, mas tanto em agenda, que afundaram a livraria com o estúdio com tudo. Mas, enfim, a indústria vai seguindo dessa maneira, na verdade, como você tá vendo aí na imagem. E, boa sorte. E pra Sony, só vai ficar, infelizmente, o prejuízo. Porque o estúdio só entregou um game, beleza? Um game que, com certeza, todo mundo quer esquecer. Concord vai ser mostrado ali nos cursos de desenvolvimento de game, nas faculdades do que não faziam jogo. Se eles tivessem imprimido muitas cópias físicas, ia estar enterrado ali no deserto, do lado do ET do Atari. Me desculpa, mas é um estúdio que não vai fazer falta. Por que não pegou esse dinheiro, mano, e fez um Killzone online, entendeu? Pô, que é jogo-serviço, faz um Killzone, cara. Poxa, por que não fez um Days Gone 2? Ah, mano, bem feito. Mas e você? Concorda, discorda, acha que vai fazer falta, você tá triste? Aí, você comprou o Concorde, enfim. Deixa teu comentário aí, e deixa o like pra ajudar também. E lembre-se de ser educado, tô passando a notícia e dando a minha opinião, beleza?